Essa bênção que uniu nós dois Essa bênção que uniu nós dois Vão viver o presente que o passado já foi Tava nem aí pra nada Só sabia de noitada E a minha preta em casa Nós dois vão lindas Eu e eu nem esperava Eu e eu nem esperava Sua mãe toda preocupada Mas sua ação atrasada Então veio e eu nem esperava Veio e eu nem esperava Sua mãe procurar minha família Deu positivo, sua filha tá grave Deixa eu cumprir meu papel Deixa eu cumprir meu papel Mais um membro da família Enviado pelo pai do céu Deixa eu cumprir meu papel Deixa eu cumprir meu papel Mais um membro da família Enviado pelo pai do céu Lembranças boas da vida Lembranças boas da vida Deu seu filho nascer Deu seu filho crescer Lembranças boas da vida Lembranças boas da vida Deu seu filho nascer Deu seu filho crescer Qualidade tem nome em Estúdio THG Nós criei ele escopia, e aí quem foi que são? Taca mais uma nas pistas Essa bênção que uniu nós dois Essa bênção que uniu nós dois Vão viver o presente que o passado já foi Tava nem aí pra nada Só sabia de noitada E a minha preta em casa Nós dois vamos lindar Veio e eu nem esperava Veio e eu nem esperava Sua mãe toda preocupada Mas sua soma atrasada Então veio e eu nem esperava Veio e eu nem esperava Sua mãe procura minha família Deu positivo, sua filha tá grave Deixa eu vou cumprir meu papel Deixa eu vou cumprir meu papel Mais um membro da família Enviado pelo Pai do céu Deixa eu vou cumprir meu papel Mais um membro da família Enviado pelo Pai do céu Lembranças boas da vida, lembranças boas da vida Eu sou filho nascer, eu sou filho crescer Lembranças boas da vida, lembranças boas da vida Eu sou filho nascer, eu sou filho crescer Oh, 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 oh